No último Caixa Iluminado, eu estive na Rede Economia de Santa Amélia. Alô, meu forrocho, olha só como é que foi. É hora de iluminar o nosso povo, é hora de iluminar o nosso rio. Mais um Caixa Iluminado pra você, cliente e amigo da Rede Economia. Alô, meu forrocho, Baixada Fluminense. Tamo na área. Ah, bebê, tem novidade pra você. Atualizamos o app. Muito mais economia. Você vai ver. A pergunta que você quer me fazer, que vantagens eu vou ter? Calma que eu vou te dizer. Sorteios, cashback, promoções exclusivas. Tem programa de pontos e brindes pra você. Agora eu preciso correr, o que o povo quer saber é que luz que vai acender. E... Acendeu! Ela não viu, mas acendeu! O nome da senhora? É Daisy! Ela é Daisy! Muita! Eu queria... É! Graças a Deus! Ah, então vamos ver quanto que ela vai economizar, rodeia, atrapalhei, mas tá lá. R$ 267,98. Você economizou? Daisy! É! A senhora sabia que além disso, a senhora pode ganhar um carrinho cheio de produtos nessa dia? Sim! Mas não vai ser aqui. E a senhora tem que saber o slogan da Rede Economia. Vai ser lá. Vamos! Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Mais um caixa iluminado pra você, bebê! É o meu, dona Ney? Sim! Sim! Viu só? É fácil, fácil. Você também pode sair com um carrinho lotado de coisa e sem gastar nenhum. E atenção, no dia 15 do 9, no próximo dia 15, 15 de setembro, eu estarei na Rede Economia de Guaratiba, Avenida Pilar do Sul, número 9, com mais um caixa iluminado pra você, cliente e amigo da Rede Economia. Não deixa de ir, a gente vai estar te esperando. Se a luz do caixa acender, vai sair sem pagar nada. Tchau!